E vocês, que nasceram nessa geração, e quando eu falo isso, eu não estou falando mal de vocês, não. Eu estou falando que vocês nasceram na geração da velocidade acelerada. Vocês acham que o cérebro, que o nosso cérebro funciona assim também. Só que o nosso cérebro não funciona assim. Não tem como você, o professor te explicar uma coisa e você virar as costas e saber falar tudo. Não tem como você assistir uma aula e dominar o assunto. Não tem como você pegar um exercício e saber fazer ele de primeira. Não tem. Então, José, os jovens hoje, principalmente que estão aí abaixo dos 23, 25 anos de idade, que nasceram nessa geração excepcional, que tem acesso à velocidade, à informação com velocidade, estão achando, estão viciados, estão achando que o nosso cérebro funciona dessa forma. E é o que acontece. Você pega uma questão, você não consegue fazer ela, você fica com raiva. Desculpa o tema, você fica puto. E você faz o quê? Você vai para o Instagram, vê a vida dos outros. Por quê? Porque o seu cérebro está viciado em informação rápida. Ele está viciado. Essa é a palavra. Viciado. É como se fosse um vício em droga. Você está viciado, você não consegue focar. E aí, José, eu estudei durante um ano e meio, focado, focado, saindo de uma base ruim, até ser aprovado no concurso da SPSEX. Eu não tinha professor particular. Aliás, no decorrer dos meus estudos, eu comecei a ministrar aulas particulares, para ajudar em casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.